Uma coisa simples que eu estava pensando aqui esses dias é que nós não temos o direito de reclamar. Mas nós não temos o direito de reclamar das seguintes coisas. Eu não estou dizendo que a gente não tem o direito de reclamar dos governos ou de uma pessoa que abusa de nós. É esse tipo de coisa. Isso aí a gente tem o nosso direito e inclusive o nosso dever de reclamar e tentar fazer aquilo ali melhorar. O que eu digo é que nós não temos o direito de reclamar, por exemplo, da nossa vida, do que nós temos. Porque como eu falei nos vídeos anteriores, o ser humano sempre é insaciável. Ele não se contenta com o que tem. Então eu fico pensando por mim, por exemplo. A gente tem uma casa, eu tenho um computador, estou aqui falando com vocês. Eu tenho um monte de livros, tenho minha cama, eu tenho alimentação, eu tenho meus animais, tenho minha família. Eu tive a oportunidade de estudar, terminar os estudos. Não falta nada, sempre me virei também trabalhando, sempre consegui conquistar minhas coisas, comprar minhas coisas, comprar minha roupa, comprar alguma coisa no rádio que eu tenho, uma impressora que eu tenho que está aqui em cima, por exemplo. E assim vai. Então eu fico pensando como que as pessoas viviam, por exemplo, 100 anos atrás, por exemplo, sem luz, sem água encanada. Ter que fazer as suas necessidades lá no meio do mato ou a 100 metros da casa, como era, por exemplo, na época da minha mãe. Eles tinham a casa, mas onde eles faziam as necessidades era um lugar bem longe, porque eles tinham que fazer longe, porque aquilo ali era um buraco. Então a gente realmente não tem o direito de reclamar das coisas que nós temos. A gente tem que começar a se contentar, e nem até a se contentar, porque se contentar é algo de conformismo. Vamos dizer assim, a gente tem que ver que a gente tem demais, a gente tem muito. Então é por isso que a gente não tem direito de reclamar. Eu já fui muito reclamão na minha vida, quem me conhece pessoalmente sabe, alguns anos atrás eu era muito reclamão. Qualquer coisinha eu reclamava, sabe? Qualquer coisa. Não importava o que, qualquer coisa eu reclamava. Hoje em dia o meu foco é incomodar e reclamar político, reclamar de político. Esse é o meu foco. O resto eu não falo mais nada, porque realmente a vida foi muito boa comigo justamente por essas coisas. Se eu tenho essa camiseta aqui, mesmo velha, vocês podem ver que ela é velha, eu sou privilegiado de ter ela. Eu podia estar aqui sem. A gente não pode esquecer que nós nascemos pelados. Quando nós saímos de dentro da nossa mãe, nós não temos nada. Quem nos colocou nessa situação de ter que ter as coisas foi a própria sociedade. Foi se moldando, foi melhorando. Então quando a gente nasce, a gente tem que botar a roupinha, a gente depois tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Mas a gente não pode esquecer que a gente não é mais nada do que esse corpo aqui. Entendeu? Se nós não tivéssemos mais nada, além do nosso corpo, se nós estivéssemos aí fora, por exemplo, nós não iríamos morrer. Nós iríamos dar um jeito de nos alimentar, assim como foi nos últimos milhares de anos. As pessoas se alimentaram, as pessoas viveram, as pessoas construíram. Nós iríamos dar um jeito. Então nós não necessitamos de tudo o que nós temos. Então por isso que nós temos que estar satisfeitos com o que nós temos. Nós temos tudo. Nós temos onde morar. Se dá um temporal, a gente tem onde morar. Se dá um sol muito forte, a gente tem onde se abrigar. Tem muitas pessoas que não têm isso. Vocês sabem, aqui no Brasil mesmo, de vez em quando aqui no centro da cidade a gente passa por alguém, tem alguém caído no chão, deitado num canto ali. Normalmente são pessoas que praticamente acham que desistiam de tudo. Normalmente são homens também. Tu vê aqui do lado tem uma garrafa de cachaça, por exemplo. Então, perto dessas pessoas, o que nós somos? Nós somos praticamente deuses, porque nós temos tudo. Enquanto aquela pessoa ali, por exemplo, ela se entregou, ela desistiu de viver, e ela não tem mais nada, sequer consegue se alimentar de vez em quando. Observem tudo o que vocês têm na casa de vocês, na vida de vocês. Com certeza quem está assistindo aqui, já de cara, tem um celular, tem um computador. Então com certeza tem uma casa onde morar, tem um lugar onde dormir. Tem o que comer daqui a pouco. Se você se levantar daqui e ir ali na cozinha, tu vai ter um pão pra comer, tu vai ter um biscoito pra comer, tu vai ter água pra tomar. Entendeu? Então como que seria? Tenta fazer a comparação da nossa vida de hoje há 100, 200 anos atrás. E tenta fazer a nossa comparação com algumas pessoas próximas até de ti. No centro da cidade, na área mais pobre da tua cidade. Eu conheço, por exemplo, a minha namorada é professora, lá onde ela trabalha tem crianças que vão pra escola literalmente pra comer. Porque as famílias delas, muitos não tem condição de sequer dar alimento pras pessoas, pras crianças. Muitos desses casos também não é apenas a pobreza que aquela pessoa vive, o pai tenta trabalhar, a mãe tenta e não consegue e tal. Muitas das pessoas não querem realmente trabalhar, não querem nada. Elas só querem ajuda e tudo de graça. E ainda assim reclamam. E ainda assim não conseguem nem cuidar dos filhos. Porque, por exemplo, tem crianças lá na escola onde ela trabalha que os pais sequer dão banho nas crianças. Muitas crianças, muitas vezes, as professoras têm que chamar os pais pra levar de volta porque não dá pra aguentar um fedor. Então tu imagina a situação que aquelas crianças estão e como é que vai ser o futuro delas se elas já nasceram inseridas no ambiente daqueles. Então nós temos privilégio de ter nascido com nossos pais que nos ajudaram, nos cuidaram, nos ensinaram a tomar banho, nos ensinaram a escovar os dentes. Você tá entendendo? Coisas simples que nós poderíamos não estar fazendo se nós tivéssemos nascido em outro lugar, numa outra casa, numa outra localidade. Então nós somos privilegiados. Eu tô enfatizando isso bastante no final do ano porque muitas pessoas reclamam de tudo. Enquanto tem tudo. Tem pessoas que tem mil vezes mais que eu, pessoas particulares mesmo, parentes, que vêm reclamando. Mil vezes mais eu digo, principalmente financeiramente. Tem gente que tem casa, tem carro, tem dois, três carros, tem empresa e tal, e vive reclamando, vive mal. Observe ao seu redor. Com certeza vocês têm tudo. E se vocês estão passando por alguma dificuldade e tal, de repente vocês têm que mudar também os hábitos de vocês. Ah, eu tô gastando muito com isso, eu tô gastando muito com aquilo. Diminua, viva um pouco mais simples que tu vai viver melhor. Pode ter certeza. Evite ter contas. Evite ter contas a longo prazo, financiamentos de carro, financiamento de eletrodomésticos, etc. Se tu quer comprar um celular de 400 reais, junta esse dinheiro por 3, 4 meses e compra. Em vez de tu ir lá na Casas Bahia e fazer em 20 vezes de 100, entendeu? Não vale a pena. Pense bem. Use o dinheiro com inteligência. Não acumule contas. E viva da forma mais simples possível, que com certeza tu vai viver melhor. Essa é a minha mensagem pra vocês, espero que tenham gostado. Deixem um joinha aí pra ajudar o vídeo, comentem e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho